Não é novidade que eu tenho me julgado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Dado, dado, dado Dado, dado, dado Dado, dado, dado Eu gosto de dotado E 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 eu gosto de dotado Não é minha culpa se eu pegar seu namorado Foi ele que falou que era descompromissado E todo mundo sabe que eu gosto de dotado Dado, dado, dado Dado, dado, dado Dado, dado, dado Dado, dado, dado E eu gosto de dotado E eu gosto de dotado E aí E aí